Será feito o exercício 6.21 do Griffiths de eletrodinâmica, no qual ele fala o seguinte. Item A. Mostra que a energia de um dipolo magnético em um campo magnético é igual a U igual a menos M escalar B. Então, eu quero dipolo magnético e o campo magnético. Eu preciso mostrar isso aqui. Então, como será que eu vou mostrar? Existe o exercício 4.7, que já foi feito, que eu vou postar, eu vou colocar o link dele embaixo. Eu já fiz anteriormente, que ele é parecidíssimo com esse exercício aqui. Aquele exercício foi trabalhado com o campo magnético. Desculpa, o campo elétrico. E agora estamos trabalhando com o campo magnético. Mas o princípio é praticamente o mesmo. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do exercício, como será que eu vou provar isso aqui? Então, vamos dizer o seguinte, eu vou considerar um campo magnético uniforme orientado de acordo com o eixo Y. Então, você tem o eixo X aqui, o eixo Y e um campo magnético uniforme orientado vertical para cima. Aí você tem aqui, do menos infinito até o zero, você vai querer trazer até o zero um dipolo magnético, o M. Beleza. Então, a pergunta é a seguinte, qual é o trabalho para trazer esse dipolo magnético até a origem aqui do nosso sistema cartesiano? Eu quero saber o trabalho. Bom, que trabalho é esse, né? Como o trabalho é a força escalar e o deslocamento, então, o trabalho é módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles, a gente sabe que a força magnética não realiza o trabalho, porque o ângulo entre a força magnética e o deslocamento é de 90 graus. Então, o cosseno de 90 graus é zero, então isso aqui é zero. Ou seja, o trabalho para você pegar o dipolo magnético e chegar até na origem, ele é nulo. Então, esse é o primeiro, esse é o começo, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu consegui trazer esse nosso dipolo até aqui na origem, então ele está desse jeito, né? Em seguida, o dipolo sofre uma rotação, então eu vou pegar novamente o nosso sistema, para ficar mais simples de observar, e o nosso dipolo vai ter uma rotaçãozinha aqui com o ângulo θ, né? Então, do mesmo modo que foi feito no exercício 4.7, eu estou trabalhando aqui zero graus até π sobre 2, né? Então, o nosso dθ, ele faz isso, e o campo magnético é para cima, e quem fez com que movesse esse nosso dipolo para cima? A força magnética e gerando um torque N aqui, né, para cima. Ótimo! Então, já que gerou um torque, o trabalho é integral do torque da força que está sendo trabalhada, né? No nosso caso é a força magnética, escalar o ângulo formado aqui. Eu coloquei uma linha para não confundir com esse θ, né? Beleza, só que o torque está indo de π sobre 2 até o ângulo θ. π sobre 2 até o ângulo θ. Ótimo! Olha, como o torque e o dθ, eles estão opostos, então, se eu pegar aqui, seria vezes y, né, e aqui y também, só que é menos y, daria um valor negativo. Então, o trabalho é menos a integral de π sobre 2 até θ, do torque da força que estamos trabalhando, magnética, escalar dθ''. Beleza? Mas, acontece o seguinte, que o torque da força magnética será quem? É o produto vetorial entre o momento de polo magnético e o campo magnético, né? Isso é uma equação que existe no nosso livro aí. Então, o torque da força magnética é igual. É isso que é um produto vetorial. Então, módulo primeiro, módulo segundo, que é o B, seno do ângulo entre eles θ', né? Ótimo! Trocando isso aqui nessa integral, vai ficar o seguinte, o trabalho é menos integral de π sobre 2 até θ, o n, que a gente viu que é mb seno θ', e dθ'. Ótimo! O que vai acontecer agora? O trabalho é igual a menos, esses mb é o valor constante, integral de π sobre 2 até θ, de seno de θ', dθ'. Ótimo! O trabalho é igual a menos bmb, integral do seno é menos cosseno, então, com esse menos que é mais, né? cosseno de θ', de π sobre 2 até θ. Então, o trabalho será igual a mb, olha, cosseno do valor de cima, menos cosseno do limite inferior, cosseno de π sobre 2, cosseno de 90, que é zero, né? Então, o trabalho será mb cosseno θ'. Opa, mas isso aqui é um produto escalar. Então, o trabalho é m escalar b. Ótimo! Bom, agora eu quero saber a energia do dipolo. Como o trabalho é igual a menos a energia, então, temos que o trabalho é igual a menos, olha a energia que foi feita até esse dipolo subir, rotacionar. Então, foi a energia que foi o trabalho que você tinha para trazê-lo até aqui na origem, né? Que é o zero, mais o trabalho realizado para ele rotacionar, que foi mb, m escalar b. Perfeito! Então, qual que é o trabalho total, que é menos a energia? Trabalho total, que é menos a energia, então, a energia é igual a menos o trabalho, assim, a energia é igual a menos m escalar b. Olha, foi pedido no início do exercício para mostrar esta relação e mostramos ela agora. Então, o nosso item A está prontinho. O item B do exercício 6.21 do David Griffith, de eletrodinâmica, terceira edição, ele fala o seguinte, aí, já que você encontrou o que foi pedido no item A, né, aí fala assim, mostra que a energia de interação de dois dipolos magnéticos separados por deslocamento R é dada por esta fórmula aqui. Então, olha, do A, temos que a energia é igual a menos o momento de polo magnético escalar campo magnético, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, já que tinha começado aqui, eu vou pegar o seguinte, a energia é menos, já que ele falou a relação de um momento de polo magnético com o campo do outro, então, é m2 e b1. Então, eu vou fazer o seguinte, menos o m2 vezes o b1. Qual a relação entre o b1 com o m2, né? Então, a partir disso, qual que é a relação, melhor dizendo, qual que é a relação entre o b1 e o m1? Aí eu vou relacionar os dois até chegar nessa parte aqui. Então, existe a equação 5.87 que ela diz o seguinte, que o b1 é igual a mi zero sobre 4 pi, 5.87, vezes 1 sobre r ao cubo, 3m1, escalar vetorzinho r, vetor r, menos o m1. perfeito. Agora, eu vou fazer alguma jogada matemática até chegar na equação de cima. Então, a energia será, olha, eu vou passar esse m2 aqui para dentro e o menos, vou trocar a posição disso aqui. Então, vai ficar mi zero sobre 4 pi vezes 1 sobre r ao cubo, eu tirei essa parte daqui, coloco o m2 lá dentro, né? m2, escalar quem? Como troquei o sinal, então esse vem para frente. m1, menos 3, m1, escalar r, r, beleza? fecha e fecha chaves. u é igual a mi zero sobre 4 pi vezes 1 sobre r ao cubo, né? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, m2, escalar m1, distributiva, menos 3m1, escalar r, e esse m2 com esse r aqui, m2, escalar r, posso fazer isso, né? Ainda não está igual com a nossa equação, então, o que eu vou fazer agora? Apenas trocar esses aqui, mi zero sobre 4 pi, 1 sobre r ao cubo, vezes quem? Vezes, troca aqui, a m1, escalar m2, menos 3 vezes m1, escalar r, m2, escalar r, e está igualzinho com o que era para ser mostrado, beleza? Essa é a resposta que era pedida. Exercício 6.21 do David Griffith, parte de eletrodinâmica, terceira edição, a parte C do exercício fala o seguinte, expresse sua resposta para B, em termos dos ângulos θ1 e θ2, na figura 6.30, né? E use o resultado para encontrar a configuração estável, que dois dipolos adotariam, ser mantidos a uma distância fixa, mas deixados livres para girar, beleza? Então, a gente tinha feito aqui o exercício, a parte B do exercício, né? E encontramos esta resposta aqui. Ótimo. Então, é para usar esta resposta relacionada com os ângulos θ1 e θ2. Tranquilo? Então, você tem aqui o... Você tem um dipolo magnético, M1, e você tem um dipolo M2, θ1, θ2. Ótimo. Se você fechar este triângulo aqui, vou fazer mais ou menos aqui, você tem um determinado ângulo x, né? Aqui você tem 180 menos θ1, e aqui você tem ângulos opostos pelo vértice θ2. Então, se você somar todo mundo, vai ficar assim, ó, 180 menos θ1 mais θ2 mais x tem que dar igual a 180. Somos os ângulos internos de um triângulo. Este 180 com este cancela, deixar o x de K é igual... Passa este cara positivo, θ1 menos θ2. Então, o ângulo x é θ1 menos θ2. Isso vai ajudar muito o nosso estudo. Então, a energia, de acordo com o exercício, o item B do nosso exercício, eu vou copiar aqui. A energia é m₀ sobre 4π, 1 sobre r³. Olha, aqui está escrito M1 escalar M2. Então, vamos colocar o módulo e o cosseno do ângulo, né? Então, é M1, M1, M2, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é θ1 menos θ2. Menos 3 vezes M1. Olha, o ângulo entre o vetor r e o M1, é o θ1, né? Então, é M1, o r é unitário, cosseno de θ1. Lembrando que eu estou fazendo apenas produtos escalares, né? Módulo do primeiro, olha, módulo do segundo, que nesse caso é o rinho, cosseno do ângulo entre eles, que é o θ2. Beleza? Então, já relacionei todo mundo. Agora, são passagens matemáticas e resolver o exercício. Então, é M0 sobre 4π, 1 sobre rinho ao cubo, M1, M2 é comum aos dois? Então, sai fora, M1, M2, multiplicando quem? Sobrou cosseno de θ1 menos θ2 aqui, né? Menos 3 cosseno de θ1, cosseno de θ2. Beleza? Mas, existe uma relação matemática que vai ter que ser usada aqui. O cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A, cosseno B, mais seno de A, seno B. Então, eu vou trocar esses valores aqui em cima e continuar o exercício. Então, U é igual a M0 sobre 4π, M1, M2 sobre rinho ao cubo. Trocar no lugar desse valor, esse aqui. Então, é cosseno de θ1, cosseno de θ2 mais seno de θ1, seno de θ2 menos o triplo do cosseno de θ1, cosseno de θ2. Continuando, M0 sobre 4π, M1, M2 sobre rinho ao cubo. Olha, você tem cosseno de θ1, cosseno de θ2 menos o triplo disso. Então, vai ficar menos o dobro desse valor, né? O dobro de cosseno de θ1, cosseno de θ2. Beleza, acabou por enquanto. Acontece que o exercício te pediu a posição estável entre o M1 e o M2. A posição estável é quando você tem o sistema com energia mínima. E como será isso, o sistema com energia mínima? É quando você trabalha com a derivada parcial da energia com respeito ao θ1, deve ser zero, assim como a derivada parcial da energia com respeito ao θ2 deve ser zero. Ou seja, eu vou derivar os dois. Então, derivando com respeito ao θ1, como que vai ficar, hein? Essa parte copia, M0 sobre 4π, M1, M2 sobre rinho ao cubo. Olha, θ1. Então, vamos derivar o θ1. Seno de θ1 derivado é cosseno. Cosseno de θ1, seno de θ2, derivado do cosseno é menos seno, com esse menos que é mais. Mais 2 seno de θ1, cosseno de θ2. Isso deve ser igual a zero. Ótimo. E, com respeito ao θ2, vai ser M0 sobre 4π, M1, M2 sobre r ao cubo. É θ2 agora. Bom, a derivada do seno é cosseno. Então, é seno de θ1, cosseno de θ2, e θ2. Derivado do cosseno é menos seno, menos vezes menos, mais. mais 2 cosseno de θ1, seno de θ2. Isso tem que ser igual a zero. Tranquilo? Logo, o que vai acontecer aqui? Para que isso seja zero, essa parte tem que ser zero, e essa parte tem que ser zero. Então, você tem duas relações. Você tem uma equaçãozinha 1, uma equação 2. eu não vou repeti-las, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso tem que ser zero. Esse é zero. E esse zero aqui para satisfazer essa nossa equação. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar menos... Então, para que isso seja zero, por exemplo, se eu multiplicar esse carinha por menos 2, e somar com esse, vira zero. Então, deu certo. Então, vai ser menos 2 vezes a equaçãozinha 1, mais a equação 2. O que vai acontecer? Menos 2 vezes o valor somado com esse aqui, dá zero. Menos 2 vezes o valor, é menos 4. Mais esses que são iguais, dá menos 3. Então, dá menos 3 seno de θ1, cosseno de θ2. Tem que valer zero. Ou seja, seno de θ1 vezes cosseno de θ2 igual a zero. Uma equaçãozinha 3 muito importante. Beleza. substituindo a equação 3 em 1, a 3 aqui em 1, o que vai acontecer? Seno θ1, cosseno de θ2 é zero. Então, sobrou esse pedaço. Então, cosseno de θ1, seno de θ2 tem que valer zero. essa equação 4 que temos. Espera aí, mas, então temos um sistema. Qual seria esse sistema? Que o seno de θ1, cosseno de θ2 tem que ser zero, assim como o cosseno de θ1, seno de θ2 deve valer zero. Por esse caminho, a gente percebe que temos um sistema aqui e podemos relacioná-lo dizendo o seguinte, que o seno do θ1 tem que ser igual ao seno de θ2, que tem que valer zero, para organizarmos o nosso raciocínio, ou o cosseno de θ1 tem que ser igual ao cosseno de θ2, valendo zero. Então temos 4 situações a serem trabalhadas em cada uma, em cada um deles. Mas, espera, como assim? Então vamos observar as 4 situações possíveis que eu já fiz aqui para economizar nosso tempo. Olha, então já que eles devem ser zero, o seno de θ1 igual ao seno de θ2, seno de quem é zero? ou o seno de zero é igual a zero ou o seno de π é igual a zero? Então você tem aqui 4 situações. Quando o θ1 é zero e o θ2 é zero, que jeito que fica o meu momento linear? Bom, o ângulo zero, então o momento 1 assim e o momento 2 assim. Opa, se alinharam, né? O θ1 igual a π para cá, m1 e o θ2 igual a π também assim, m2. Então essa é a nossa primeira configuração quando eles são equivalentes, né? Então aqui eu faço a jogadinha também, ó, π, ele vem para cá porque o ângulo π é de 180 graus ao contrário e zero graus para cá. Opa, estão invertidos, né? E aqui zero e π. Zero é para cá, m1 e π é o contrário, m2. Essa é a configuração 2, eles são equivalentes também, ou seja, eles são opostos. Tranquilo. E esse caso, hein, que o cosseno de θ1 tem que ser igual ao cosseno de θ2. Como assim? Cosseno de quem é zero? Tem que ser igual a zero. Cosseno de π sobre 2, 90 é igual a zero e cosseno de menos π sobre 2, aqui tem um menos e menos, também é zero. Beleza. Olha, se o ângulo é, agora eu vou fazer distribuições, né? Se o ângulo é 90, esse aqui é o m1 e m2, se alinharam. Quando é menos π sobre 2 para ambos, m1 assim, m2 assim. Ótimo, então é a configuração 3 equivalentes, né? E o próximo, π sobre 2 é para cima, e menos π sobre 2 é para baixo, né? E menos π sobre 2 é para baixo e π sobre 2 é para cima. Opa, não se alinharam, ficaram opostos, né? Então, você tem quatro configurações possíveis no nosso exercício. Então, continuando o nosso raciocínio, é, o que será que temos, é, como será que ficou isso aqui, Através dessas configurações aqui. É o seguinte, as configurações 2, que é essa aqui, e a 3, elas não são estáveis, pois o m2 deve se alinhar ao b1, ou seja, eles devem estar alinhados, e no nosso caso, a gente percebeu que eles não são estáveis, né? Não foi alinhado um com o outro aí, né? Então, 2 e 3 não podem, é, não, não são configurações válidas para a gente, né? E, agora, resta comparar quem? A configuração 1 e a configuração 2, né? Então, como será que vai ser comparado isso aí? É, para ver qual que é a menor energia, né? Então, se eu pegar a configuração 1, vai ficar o seguinte, que a energia 1 é μ0m1m2 sobre 4πr³ vezes o seno do ângulo 1, a configuração 1, é essa aqui, né? É, o seno do ângulo 1 é 0 e o seno do ângulo 2 também é 0, né? Nesse caso aqui. Então, é só você usar o seno de 0 seno de 0 menos 2 cosseno de 0 cosseno de 0, né? Lembrando que a gente está trabalhando com com essa etapa aqui, né? Aqui, desse modo. Então, olha, seno de 0 é 0, vai embora, cosseno de 0 é 1, então, 1 vezes 2 é menos 2, com esse 4, cancela. Então, vai ficar menos 1,5, mi 0, mi 0, m1, m2 sobre pi r1 ao cubo, né? E a configuração 2 vai ser quem? A configuração 4 vai ser quem? Vai ser mi 0, m1, m2 sobre 4 pi r1 ao cubo. Configuração 4, você tem aqui o... configuração 4, olha, o pi sobre 2 e o menos pi sobre 2. Então, vai ser seno de pi sobre 2, seno de menos pi sobre 2, menos 2 vezes o cosseno de pi sobre 2, cosseno de menos pi sobre 2. Ótimo. Cosseno de pi sobre 2 é 0, esses aqui vai dar 1, né? Então, vai ficar o 2 igual a menos aí é só copiar essa parte aqui e fechou. Então, vai ficar menos mi 0, m1, m2 sobre 4 pi r1 ao cubo. O que mais será feito? Só isso, né? menos 1 quarto do tal valor que a gente está trabalhando aqui. Beleza. Então, já que ficou desse jeito, qual que é a configuração menor? Qual que é menor? Menos 1 quarto ou menos 1 meio? Menos 1 meio é menor. Então, o 1 é a menor energia, que é a energia, a configuração mais estável. Beleza. esse aqui é o essa configuração 1, né? Que é essa aqui mais estável. Agora, o D, ele te fala o seguinte, ó. Suponha que você tenha uma grande coleção de agulhas de bússola apontadas em amontadas em pinos a intervalos regulares ao longo de uma linha reta. Em que direção elas apontariam assumindo-se que o campo magnético da Terra pode ser desprezado? Bom, então o D, em que direção elas apontariam? Então, elas se alinhariam de modo a apresentar configuração de energia mínima. Que elas se alinhariam desse modo aqui, ó. Configuração de energia mínima. Beleza. Essa teria que ser a resposta dada, né? Configuração de energia mínima. Bom, é isso aí.